Um vídeo rapidinho pra mostrar pra vocês a primeira floração da minha pitaia. Foi uma flor só, tá? Eu não consegui polinizar, mas uma abelhinha fez festa aí dentro dela. Achei tão bonitinho que eu filmei pra mostrar pra vocês. A abelhinha com as perninhas cheias de pólen da primeira flor da minha pitaia. Olha aí que fofa! Eu achei muito bonitinho, gente. A flor é enorme, eu não sabia que a flor da pitaia era tão grande. Infelizmente, só deu uma flor. Vamos ver se eu dou sorte da abelha conseguir polinizar, mas não sei, não. Você já tinha visto a flor da pitaia? Ela é muito grande. Parece a da Dama da Noite, mas ela é bem maior. Bem, bem maior. Ela dá umas três vezes o tamanho da flor da Dama da Noite. Achei muito, muito linda. Hoje de manhã, até umas 10 horas da manhã, 11 horas, ela tava bem aberta. Não bateu o sol logo em cima, ela ficou super aberta, assim, por bastante tempo. Foi uma beleza, deu pra apreciar ela por bastante tempo. E se você gostou do vídeo, deixa aí seu like, deixa seu comentário. E... A gente se vê no próximo vídeo. Curtam aí mais umas imagens que eu fiz dela. Aí depois já era mais tarde, tá? Mas fiquem aí curtindo o restinho das imagens dela. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Obrigado.